Preciso fazer uma ligação, gente. Alô! Oi, tudo bem? Tudo bem, o programa acesso tá de volta. Gente, há quanto tempo você não vê um desses pela rua de Sorocaba ou de qualquer cidade da nossa região? Esse orelhão tá dentro de um bar recém-inaugurado em Sorocaba, que vocês vão conhecer a partir de agora. E a gente veio conhecer esse espaço recém-inaugurado aqui na Vila Hortência, em Sorocaba. Eu tô com uma das sócias do estabelecimento, que é a Jennifer. Seja bem-vinda ao acesso. Muito obrigada a vocês. Vocês sejam bem-vindos ao nosso estabelecimento. O nome dela é... Jennifer, como que surgiu a ideia de montar esse espacinho aqui nessa esquina, perto do ginásio de esporte? E a decoração muito bonita. Ah, a gente tirou meio que por base de botecos paulistas, essa coisa de vila, até o nome já é vilareja, por conta da Vila Hortência mesmo, pra resgatar um pouquinho e mostrar também que é o espeto de vila. Então é o verdadeiro espeto de vila, que a gente chama, na verdade. Vocês conseguiram ser orelhão que dá toda uma coisa diferenciada aí pra decoração? Ah, a gente pensou no orelhão por ser uma coisa mais vintage mesmo, a parte de azulejo português. É tudo pra resgatar. Uma criança mesmo, ela nem vai conhecer, nem vai nunca pensar num orelhão. E aqui ela pode até tirar uma foto com os pais, alguma coisa assim. Bom, vamos falar do que é bom, da gastronomia. Tô vendo essas delícias aqui, já tá me dando água na boca, gordinho, você sabe, né? Gosto de comer. Vamos falar, o que a gente preparou aqui? O que é essa daqui que a gente tá vendo? Onion wings, né? Que é a cebola, o anel de cebola empanado, que é o que mais, assim, é uma das referências aqui, que sai muito. O buffalo wings, que é a coxinha da asa de frango, ela é meio apimentadinha, ela é empanada, apimentada e frita, e depois ela vem com molho barbecue especial. Uma delícia, gente. Eu vou provar daqui a pouco, vocês vão ver. Mas tem uma novidade, que é uma coisa recém-lançada, um prato recém-lançado aqui no cardápio, que é esse lanche. Como que é o nome dele? Lanspeto. 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 É uma receita criada pra gente mesmo, com parmesão, molho de alho, aí ele vem uma farofa de vinagrete e o espetinho da escolha do cliente. Por isso o nome Lanspeto, porque a gente aproveita o espeto. Legal, gente. Ela falou tanto de espeto, aqui além dessas delícias que a gente tá mostrando na mesa, tem os típicos espetos. Aqueles espetinhos, tem uma churrasqueira que o pessoal assa e isso que atrai muito público, né? Por ser vila, a gente preferiu, na verdade, colocar o espetinho na calçada mesmo, que é uma coisa mais de vila, que você não vê muito. Quando você vai num restaurante que vende espeto, ele tem a churrasqueira dentro da cozinha, dentro do lugar reservado. A gente preferiu essa coisa de atrair a pessoa que tá passando, às vezes ela para, come o espetinho, ela vai embora. Tem uma coisa aqui que chamou muito a minha atenção, gente. O cardápio é no formato de um dado, é um cubo. E tem uma promoção, né? O cliente vem aqui, gasta um pouquinho de dinheiro. E o que que rola aqui, Jennifer, daí? Aqui a mesa, ela gasta X valor, aí ela tem direito a rodar o dado. Aí na hora que ela roda o dado, sai no fundo do dado, tem os números. Aí é a quantidade de saideiras que ela ganha. Cerveja? Cerveja. Gente, que legal. Tira três aqui, viu? Ah, mas tem um jeitinho então de você jogar o dado pra cair já no número três. Não pode contar o segredo, não pode contar. Eu vou tentar, faz de conta que eu encerrei minha conta aqui. Agora eu vou jogar o dado, número três, por favor. Vamos, três, dois, um, duas. Bom, já tá bom. Ótimo pra sua mesa, parabéns. Gente, fica o convite pra vocês conhecerem aqui esse bar, recém-inaugurado na Vila Hortência, em Sorocaba, pertinho do Ginásio Esporte, praticamente atrás do Ginásio de Esporte, né? Conceituado aqui na cidade de Sorocaba. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a vocês, obrigado a vocês e a todos que tem que estendido o convite. Obrigado.